E os orelhões já estão liberados para ligações gratuitas. A medida é uma punição da Anatel por causa do número de reclamações contra a operadora Oi. Mas as chamadas são apenas para números fixos. Nas ruas, quase sempre o orelhão passa despercebido. E é só precisar dele para entender o porquê. Não ajuda porque o oitavo que eu procurei aqui só, esse aqui que funcionou. Por causa das reclamações dos usuários, a operadora Oi, responsável por 620 mil telefones públicos no Brasil, foi punida pela Anatel. Todas as ligações locais para telefones fixos, feitas em orelhões da operadora, vão ser de graça em 15 estados do país. Toda a região sul, nordeste e em parte da região norte. Situações que se precisa, eu acho importante. Não mais com essa medida nova, que vai ajudar bastante. Nós vamos fazer um teste agora para ver se a medida realmente está funcionando. Eu vou ligar para o SBT aqui em Porto Alegre. Mas está chamando. Alô. Oi. Realmente, atenderam. Está funcionando. Está funcionando. Consegui ligar sem cartão. Segundo a Anatel, a medida vale até que a operadora atinja a meta mínima de 90% dos orelhões em funcionamento. Eu nem gosto de usar celular, eu procuro mais orelhão. Vou começar a usar mais.